Estamos começando agora a coluna Giro Business, o tema da semana, a indústria da tecnologia da informação e na minha companhia o presidente da Lenovo no Brasil, Ricardo Bloch. Bloch, tem uma pergunta bastante objetiva, avaliando pontualmente a indústria de computadores no Brasil. Quais são as suas maiores dificuldades? Quais são os empecilhos, os fatos que inibem o seu crescimento? E fazendo um contraponto, quais os pontos positivos que favorecem o setor? Esse ano que está se encerrando foi um ano de retração do mercado. Praticamente o mercado retraiu em torno de 10% em relação ao passado, porém ele fica praticamente 34% acima do que foi pré-pandemia. A gente sabe que nos primeiros dois anos da pandemia teve um boom de demanda, as pessoas em casa, trabalhando de casa, estudando de casa. E o desafio maior hoje é justamente a retomada desse mercado, onde você vê a maior queda foi realmente nas empresas, no setor público e educação. O setor de varejo, pessoa física, ele baixou, retraiu em torno de 3%, mas a perspectiva é para o ano que vem que depois de três anos que parem de cair, que haja um leve crescimento em torno de 2%. E acho que o maior desafio para o ano que vem é, obviamente, o que a gente chama de PC e inteligência artificial. E o que vai ser? O PC que já vem pronto para isso, que ele vai ter a capacidade de processamento dedicada. Se prevê que 19% dos PCs até o final do ano que vem já vão ter essa capacidade. Com relação à oferta e demanda, esse fato foi um fato isolado no Brasil ou essa queda pós-pandemia aconteceu de forma universal. De forma universal no mundo todo. Alguns países demoraram mais para diminuir, alguns estão retomando, mas o Brasil acompanha o mundo com isso. Bloch, obrigado pela sua companhia aqui no Giro Business, com o objetivo comum de levar conhecimento às pessoas. No caso, na companhia de Ricardo Bloch, presidente da Lenovo do Brasil. Música